E mais um Seguro Sem Mistérios já está de prontidão para trazer para você as melhores informações do mercado de seguros. E hoje está aqui comigo, além do meu super colega William Anthony, Márcio Benevides, ele que é diretor executivo de distribuição da Zurich, e Luiz Gasperi, ele que é superintendente de relacionamento com os corretores e assessorias da Zurich. Mas para dar as boas-vindas para vocês, William Anthony. Maravilha, Júlia. Estamos juntos aqui hoje, né? Programa Seguro Sem Mistérios, sempre com os maiores executivos da indústria seguradora em nível mundial, é claro, né? Hoje com Márcio Benevides, com Luiz Gasperi, um grande programa aqui, é claro. E você vai deixando seu comentário, lembrando que está chegando a maratona da inovação em seguros. Ainda deve dar tempo ainda para você conferir, claro, os últimos informes, né? E também garantir os últimos convites aí, né? Está chegando esse super evento e nós vamos falar disso e muito mais no Seguro Sem Mistérios de hoje, que começa em 10 segundos. Já estamos com eles, queria primeiro dizer que é um grande prazer receber, é claro, esses super executivos da Zurich. Márcio Benevides, que já é conhecido aqui da telinha dos nossos telespectadores. E também Luiz Gasperi, que é um prazer receber no Seguro Sem Mistérios. Márcio, umas boas-vindas para quem está nos assistindo. Oi, Júlia. William Gasperi, prazer imenso estar com vocês. Principalmente direcionar o público que vocês tanto desenvolvem nesse mercado brasileiro, que tanto necessita de conhecimento, de informação, sobre esse importante segmento de seguros para o desenvolvimento do país. E eu vou aproveitar também e dar um alô para o Luiz. Luiz, bem-vindo aqui ao Seguro Sem Mistérios, tudo bom? Tudo ótimo, William. É um prazer estar aqui com vocês, essa minha estreia aqui com vocês. Acho que vai ser um bate-papo muito gostoso, muito bom para a gente levar mais informação para o mercado. E estreia a gente gosta, né? Primeiro de muitos problemas, Jú. Exatamente. E para aproveitar que o Luiz já está aqui nos respondendo e conversando com a gente, Luiz, conta para a gente qual a importância na visão da Zurique da parceria com assessorias em seguros. Ah, Júlia, é uma parceria muito estratégica para a gente das assessorias. Eles possibilitam que a Zurique se aproxime cada vez mais dos corretores e de mais corretores também, em regiões que a gente não chegava antes ou não estava tão próximo. E esse importante subcanal que a gente tem leva a Zurique para perto do corretor, que é onde a gente tem que estar, pertinho da mesa do corretor, que é onde as coisas acontecem, onde o negócio se desenvolve. E aproveitando o gancho, Márcio, as assessorias são, então, o braço da seguradora, né? Para ampliar cada vez mais a proximidade dela com esse profissional, que é o representante oficial, claro, do segurado com a companhia, né? Não há dúvida, William. Como muito bem disse o Gasper, esse é um canal estratégico. Não é um canal de uma oportunidade para um determinado momento, para o desenvolvimento de algum ou outro produto. Muito pelo contrário. Esse é um canal estratégico. E nas minhas conversas por esse Brasil com diversas assessorias, eu tenho sempre deixado muito claro isso. É um canal estratégico, assim como as nossas filiais, assim como qualquer modelo de distribuição relevante para a nossa operação. O canal assessoria é um canal estratégico que nos aproxima dos nossos corretores, nos aproxima de uma relação muito mais estreita que nós pretendemos ter em algumas regiões onde nós não estávamos presentes. E é claro, esse canal de assessoria, isso já é um canal testado desde 1980, isso já está atuante no mercado e já é consolidado. Nós já podemos ter a certeza de que investir nesse canal, sim, é uma certeza de sucesso e, por isso, nós cremos nessa parceria estratégica com as assessorias para o desenvolvimento e o relacionamento das URIC com os corretores. Olha aí, que legal. Marcos, aproveitando o gancho disso, você elencou aí alguma série de benefícios para esse modelo de distribuição, mas quais os principais objetivos nesse modelo? E essas parcerias, elas trazem benefícios para os corretores e seguros também? Então, certamente, Júlia, porque quando nós olhamos para o modelo de distribuição da ZURIC, a ZURIC se posiciona como uma asseguradora multilinha. Ou seja, nós não somos uma asseguradora monoproduto. Nós levamos para os corretores, através das assessorias, uma plataforma de produtos. Ou seja, nós vamos desde um produto de garantia, um produto um pouco mais sofisticado, mas chegamos ao automóvel, chegamos ao produto de residência, chegamos a um produto empresarial, seguro de vida. Ou seja, a ZURIC proporciona para o corretor de seguros, através da parceria com a assessoria, uma plataforma dinâmica de produtos para o desenvolvimento do corretor e para que a gente consiga, sim, Júlia, William, aquilo que a gente vem sempre falando e quantas vezes eu já ouvi vocês falarem nisso, da importância de que o corretor possa trabalhar o risco securitário do seu cliente. Então, quando a ZURIC leva para os corretores, através das assessorias, uma proposta de valor baseada em atender a necessidade do cliente, é isso que nós mais valorizamos nessa parceria, que queremos, sim, estar prontos para atender o risco securitário, a necessidade dos clientes e do corretor e das assessorias. Olha só, maravilha. E aproveitando também a experiência, claro, do Luiz Gasperi como superintendente de relacionamento, a gente sabe que o mercado de seguros é um mercado de relacionamento. Então, Luiz, fala um pouquinho das ações da ZURIC nesse sentido para aproximar ainda mais, já é muito próximo, mas para ficar ainda mais pertinho desses profissionais do seguro estarem protegendo mais brasileiros. Então, acho que a principal iniciativa que a gente fez nos últimos anos foi essa, William, foi expandir os nossos braços, aumentar a nossa capacidade de estar perto dos corretores e podendo, na linha que o Márcio falou, levar o portfólio que a ZURIC tem. Como a ZURIC tem um portfólio muito amplo, com produtos de maior complexidade também, é muito importante ter um parceiro que se aproxima do corretor e leva para ele as soluções, leva para ele o que a ZURIC pode oferecer para melhorar a proteção dos clientes deles. Então, essa iniciativa de expandir esse canal de relacionamento para as assessorias, desculpa, foi fundamental. E, além disso, isso é muito importante, os corretores que estão vinculados a assessorias, eles contam com todos os benefícios, todos os serviços que a ZURIC oferece através das filiais diretas. Então, isso é uma coisa muito importante. O corretor que está com a assessoria, ele tem, literalmente, os mesmos serviços, produtos, benefícios que um corretor que está nas nossas filiais tem, com a diferença de ter um parceiro, de um intermediário que a assessoria é entre a gente. Mas, em termos de relacionamento, toda a nossa oferta está disponível também para os corretores que estão atendidos por assessorias. Que legal, que legal. Gasperi, e como a ZURIC, enquanto companhia, ela analisa esse momento que se vive da corretagem, das parcerias com as assessorias? E qual o cenário que você acredita que a gente pode ter aí no próximo ano? Para a gente, de expansão, Júlia. Esse novo braço, essa nova frente estratégica que a ZURIC tem, nos próximos anos, são, com certeza, de expansão. A gente está levando a ZURIC para regiões que a gente não estava presente antes. E, com certeza, os corretores têm recebido muito bem a ZURIC nesse período. Têm sido bastante receptivos às nossas ofertas. Então, com certeza, o crescimento e a expansão dos negócios vão ser muito grandes daqui para frente. A gente vai ter bons frutos nessa jornada. E Benevides, Márcio e Benevides, vão aproveitar também. A gente sabe que a gente está na última metade do ano. Daqui a pouco já é Natal. Já está passando muito rápido 2022, né? Já passaram oito meses. Nesses quatro meses que ainda restam de 2022, dá para fazer negócio? Tem oportunidade? Tem. Opa! Opa, William. Ainda tem muito tempo para desenvolver. Tem muito mercado para ser trabalhado. E a ZURIC, com essa preocupação, William. A gente tem sempre uma preocupação em desenvolver produtos e serviços para atender a esse mercado. E muito preocupado com toda essa evolução do planeta, preocupado com as catástrofes climáticas que têm acontecido, a gente vem desenvolvendo uma estrutura para apoiar o corretor em engenharia de risco, para que o corretor possa levar para os seus clientes, auxiliar os seus clientes na estruturação da melhor proposta de valor. Então, vocês verão, nós falarmos muito até o final do ano sobre a engenharia de risco, que é um fato importantíssimo para nós mitigarmos os riscos. Porque muitas vezes nós falamos da cobertura securitária e esquecemos de falar sobre a mitigação. Como nós, mercado, corretores, seguradoras, todos nós que participamos desse mercado, vocês, nós podemos apoiar o cliente para a mitigação do risco. Então, a gente vem muito preocupado e focando os nossos esforços na busca de soluções para mitigar o risco, não somente a atividade principal, que seria cobrir os riscos securitários através de uma pólise, mas como eu posso auxiliar o nosso cliente. Então, vem por aí uma discussão enorme e nós vamos bater muito sobre esse ponto, sobre os eventos climáticos, para que a gente possa, de fato, agregar uma proposta de valor para os nossos corretores e, consequentemente, para os nossos clientes. Olha aí, que legal. Eu vi por aqui que o Benevides ia falando e o Gasperi ia concordando ali com o que ele estava falando em soluções e várias novidades aí da Zurich. Falando nisso, Gasperi, o que os corretores ainda podem aguardar de novidades da companhia no que diz respeito a ferramentas, produtos e demais facilidades do dia a dia? Daqui até o final do ano tem bastante coisa, Júlia. A gente está com uma esteira cheia de novidades, melhorias, daqui até o final do ano, para a gente entregar para os corretores, para melhorar os serviços, nessa linha que o Marcos estava comentando. A gente já está fazendo alguns pilotos de ações preventivas, então, de alguma forma, a gente conseguir, de alguma forma não, com tecnologia, com informação, com desenvolvimentos novos, conseguir ser ativo na proteção dos nossos clientes, dos nossos clientes das Zurich e dos corretores. Como a gente pode avisar o cliente de algum evento para que ele possa fazer medidas preventivas e se proteja antes daquilo acontecer? Como o Marcos falou, mitigando os riscos, diminuindo danos e talvez salvando propriedades e patrimônios e até vidas. Justamente nessas coisas boas, Gasperi, perguntar um pouco de ferramentas, processos, a gente tem conferido aí com a Azul, que renovou diversos aspectos aí nesse sentido. Então, a pergunta é para os dois, tanto para o Gasperi quanto para o Benevides. Fala um pouquinho das novidades, o que a gente pode esperar em ferramentas, processos aí também, não falando só de 2022, mas daí falando já, olhando para a frente, para o futuro. Começando pelo Benevides. William, essa é uma preocupação, de fato, digitalização dos nossos processos são fundamentais para nós ganharmos escala e para atendermos melhor os clientes. Então, vocês verão, sim, uma busca constante no que diz respeito à digitalização dos processos. Vocês verão, e implementamos, já estamos rodando isso daqui, Machine Learns, para que possa apoiar no nosso processo, inclusive, de sinistro, para que a gente possa avaliar, ser mais preciso, mais rápido e mais conclusivo na avaliação dos nossos sinistros. Então, vocês verão até o final do ano, e não só o final do ano, eu acho que é uma tendência, como você comentou, William, para o desenvolvimento do nosso negócio no Brasil. A busca constante pela digitalização, mas não como fim, porque, no final das contas, o fim são os relacionamentos, o fim é a cobertura securitária, e nós queremos muito na intermediação do corretor nesse processo. Mas o que a gente quer é deixar muito claro que nós vamos buscar o desenvolvimento das nossas plataformas para apoiar, para dar mais rapidez para o corretor, enfim, todo o processo da cadeia produtiva com os nossos corretores e clientes, vocês verão, sim, um foco muito grande na digitalização do processo. Deixa eu fazer um ponto que é muito importante, porque tudo, o Gaspre fez um comentário um tempinho atrás, falando da importância das ferramentas de produtividade que nós utilizamos nas nossas filiais, são as mesmas ferramentas que nós utilizamos para que a assessoria possa fazer uma boa gestão da sua operação com seus corretores. E é isso mesmo. Nós temos uma preocupação muito grande em proporcionar tudo aquilo que nós proporcionamos para o nosso gerente comercial numa filial, é a mesma ferramenta que a assessoria consegue disponibilizar para a sua equipe para poder fazer a gestão de toda a sua operação com o corretor. Então, na palma da mão ou no seu notebook, ele consegue ter todo o controle da operação, entender quem está cotando, quem não está cotando, quem emite, quem não emite, o que está fechando de negócios por minuto. se a gente consegue disponibilizar uma ferramenta que é igual à nossa ferramenta, mas com foco nesse tudo é o respeito e a determinação que a assessoria é, sim, um canal estratégico para o desenvolvimento do nosso negócio. Muito legal. Sempre que nós temos um seguro sem mistério com os executivos da Zurich, nós temos um programaço, como nós dizemos por aqui, realmente um show de conteúdo e ainda mais falando sobre as assessorias, essas parcerias tão importantes das companhias de seguros com as assessorias de seguros. Mas agora, para a gente finalizar, Márcio Benevides, suas considerações finais a respeito de tudo que conversamos aqui hoje. Júlia, primeiro agradecer a você, a William, sempre esse carinho com a Zurich e minha mensagem é o sucesso da Zurich e a gente tem tido provas e demonstrado isso no mercado, estamos crescendo consistentemente e para nós não é crescer. Nós não temos como como mantra, não temos como estratégia crescer por crescer. Nós não queremos market share porque queremos ser maiores. mas a certeza que a mensagem que eu sempre comento com os corretores e com as assessorias é que a Zurich sim, quer ser a melhor seguradora para o nosso corretor, para a nossa assessoria. Então, nós acreditamos que o desenvolvimento e o sucesso da Zurich depende sim do quanto nós conseguimos construir uma via de acesso para esse relacionamento transparente, para esse relacionamento com esses dois importantes canais de distribuição para que a gente possa crescer em relacionamento, em produção, mas acima de tudo confiança que eu não tenho mínima dúvida que é o que constrói a base do nosso negócio. E nesse sentido, vamos passar para o Gasperi, porque nós estamos falando algo que tem tudo a ver com a experiência do cliente também, ou seja, o profissional mais preparado com o suporte de uma assessoria, ou seja, vamos expandir também o número de segurados, mais pessoas tendo soluções de seguros, é mais ou menos essa linha do que a gente conversou hoje, Gasperi? É isso mesmo, William, a gente acredita muito na assessoria com essa missão de estreitar relacionamento com os corretores e possibilitar que os corretores levem a melhor informação, maior conhecimento sobre os produtos da Zurich para os seus clientes. E não só, William, ter novos clientes, que é claro que é muito importante, mas também a gente sabe que existem muitas oportunidades e até carência de cobertura em alguns riscos dos clientes que já estão no mercado securitário hoje, né? Nosso mercado é um mercado bastante focado no seguro de automóvel e tem uma carência ainda, uma oportunidade muito grande para coberturas, para clientes no seguro residencial, nos seguros de vida, que tem um espaço gigante para crescer ainda e certamente a proximidade dos nossos canais de relacionamento com os corretores, que quer sejam as filiais, quer sejam as assessorias, possibilitará que tenha mais conhecimento, maior nível de segurança e aumentar esses produtos para os clientes da Zurich e do mercado. Olha só, Júlia, olha atrás a frase do Gasper, né? Vamos olhar para frente, planejar e nos preparar para dar o nosso melhor. É para frente que se olha, como diria o nosso fundador do JTS e agradeço aos executivos pelo tempo, ao público que assistiu o Seguro Sem Mistério de hoje e passo para a excelentíssima Júlia Sena dar os recados e encerrar o programa. Esse foi um programasso, como eu tinha dito antes, a Zurich reforçando a importância da parceria com as assessorias em seguros, com a presença do Super Marcos Benevides e do também Super Luiz Gasperi. A gente fica por aqui no Seguro Sem Mistério de hoje, mas tendo a certeza de que juntos vamos mais longe. Então acompanha a gente aqui sempre no programa Seguro Sem Mistério pelo YouTube ou no canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, o nosso BATV. Seguro Sem Mistério e 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 seguro Sem Mistério